Como evitar a embolia pulmonar? Nesse vídeo eu vou falar para vocês medidas que você pode fazer para prevenir, para evitar a embolia pulmonar. Primeiro você tem que entender o que é embolia pulmonar. Embolia pulmonar é quando um coágulo vai parar nos pulmões. Esse coágulo ele é originado, ele se forma nas veias profundas, chamada trombose venosa profunda, principalmente nos membros inferiores. Então panturrilha, nas coxas, pode acontecer também nos braços, na pélvica, por exemplo. Então se forma ali um coágulo nas veias profundas e quando esse coágulo se desprende e vai para a circulação, ele passa pelo coração e pode parar nos pulmões. E aí é quando acontece a embolia pulmonar. Para saber como podemos prevenir, a melhor forma é evitar a trombose venosa profunda. E vai ser sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vou dar dicas para vocês aqui e orientar sobre os fatores de risco. Antes disso, já curte esse vídeo. Também se inscreva no canal se você não for inscrito. Se já for, lembre de ativar o sininho. E sempre que eu postar algum vídeo, você recebe a notificação. O YouTube te avisa. Primeiro, como é que você vai identificar uma trombose venosa profunda, um coágulo nas pernas, por exemplo? Então, principalmente quando tem dor, empastamento, a consistência muda. Por exemplo, você compara a panturrilha esquerda com a direita e a direita aí você tem um aumento do perímetro, a pele está com a coloração mais vermelha, você tem dor naquele membro. Isso pode ser um sinal de trombose venosa profunda. Quando você tem esse sinal, quando você suspeita que pode ter um coágulo ali, você já tem que procurar atendimento médico imediato, porque 25% até 50% dos coágulos, das tromboses venosas profundas, vão se desprender e vão parar no pulmão, ocasionando a embolia pulmonar, o tromboembolismo pulmonar, também chamado de TEP. Então, é muito importante que você fique atento, saiba identificar também os sintomas de trombose venosa profunda para procurar ajuda antes que vá para a circulação e aí você tenha a embolia pulmonar. E como é que você vai evitar, então, a trombose venosa profunda? Primeiro, evitando períodos grandes de mobilização. Então, por exemplo, você vai viajar, vai para Maldivas, vai para Dubai, você sabe que você vai ter que pegar em várias horas de avião, então tenta mobilizar os membros inferiores, tenta ir no banheiro alguma vez, tenta se mexer um pouco na medida do possível, isso vale para outras viagens longas aí, para você conseguir evitar, prevenir que se forme um trombo. Qualquer outro fator de risco, obesidade, já foi comprovado que quanto maior o índice de massa corporal, principalmente de massa gordurosa, de tecido adiposo, maior o risco de ter uma trombose venosa profunda. Outra situação que também aumenta o tabagismo, o paciente que fuma, ele tem uma chance muito maior de ter uma trombose venosa profunda, de ter um coágulo que o paciente que não fuma. Cirurgias, principalmente de grande porte, cirurgias ortopédicas, que o paciente vai também ficar com medo, mobilizado, que vai ter prejuízo aí na mobilização, também é uma causa de trombose. Isso, o seu médico vai poder decidir, se ele vai lançar a mão de algum tratamento para evitar ou não, mas é sim um fator de risco para você ficar atento aí, principalmente àqueles sinais de trombose venosa profunda que eu falei no início do vídeo. Outro fator de risco, câncer, também aumenta a coagulação, é um estado de hipercogulabilidade e pode aumentar o risco de ter também uma trombose. Outras causas, terapia hormonal, não é toda terapia hormonal. Por exemplo, o paciente que ele faz a reposição do hormônio da tireoide, da levotiroxina, ele não vai ter um risco aumentado. Então é a terapia hormonal com os hormônios sexuais, o que seriam eles, testosterona, estrogênio, eles aumentam o risco de você ter uma trombose, principalmente se não tiver acompanhamento médico. Outras causas também, deficiências de fatores de coagulação, deficiência de proteína S, deficiência de proteína C, não vou entrar especificamente aqui, seria muito específico, seria mais um vídeo para profissionais, mas se você tem alguma alteração de coagulação ou se na sua família tem muitos casos de trombose, você precisa investigar se tem alguma deficiência na coagulação, que faz o seu sangue ficar um pouco mais grosso que o normal, isso também predispõe a você ter alguma trombose, formar coágulos e por consequência ter o tromboemblismo pulmonar. Hospitalização, paciente que está internado por conta da imobilização, por vezes ele fica restrito ao leito, também aumenta o risco de ter uma trombose, mas isso, se for preciso, os médicos, eles tomam as providências necessárias, fazem as medidas ali de profilaxia para a trombose venosa profunda. aproveitando o gancho aqui da mobilização, o exercício físico também reduz o risco de você ter uma trombose. Outras circunstâncias, como por exemplo, idade maior que 40 anos, gravidez, poripério, também podem aumentar a chance de você ter uma trombose. Por isso, preste bastante atenção naqueles sinais de trombose que eu falei no início do vídeo. Marque isso, se acontecer, você tem que procurar a ajuda médica. Se você quer saber dos sintomas de embolia pulmonar, o que vai diferenciar a embolia pulmonar de uma insuficiência cardíaca, por exemplo, que também pode dar muitos sintomas de falta de ar ou de um hipotireoidismo, eu já fiz um vídeo com seis sintomas de embolia pulmonar, inclusive com um diferencial. Então, eu vou colocar aqui para você assistir agora. Tá certo? Um abraço. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu sempre respondo.